2 horas e 44 minutos. Começou hoje a campanha de multivacinação para crianças aqui em Campinas. Boa tarde, Guilherme Pierangeli. Boa tarde, Guariz. Boa tarde a todos que nos acompanham. Teve início hoje essa campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação, uma campanha nacional que visa atualizar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes. A vacina contra a polio voltará para crianças de 1 a 4 anos, mesmo aquelas que já tomaram as 3 doses anteriormente. Já a multivacinação pretende atualizar as carteiras vacinais de crianças e adolescentes menores de 15 anos que possam estar com vacinas faltando. E vai ter um dia D no dia 20, um sábado, que é quando os postos ficam abertos ao longo de todo o dia para aqueles que não conseguem ir durante a semana, então não nesse fim de semana próximo. No outro, haverá esse dia D. Em Campinas, as doses estão disponíveis em 66 dos centros de saúde. Somente nos desce boa esperança na aplicação das vacinas. Em relação à vacina contra a polio, a meta é atingir 95% do público-alvo, que é de 59 mil crianças aqui da cidade de Campinas. Já a multivacinação visa atingir as metas de várias vacinas que estão abaixo. Então, a multivacinação ocorre justamente para aumentar a cobertura vacinal em cada vacina. Em Americana, as vacinas estão disponíveis de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 4h da tarde, em todas as unidades básicas de saúde da cidade. E em Hortolândia, as UBSs abrem das 8h da manhã até as 3h30 da tarde. E lá em Hortolândia é obrigatório o uso de máscaras no interior dessas unidades de saúde. Aliás, qualquer unidade de saúde é necessário o uso de máscara. No local de vacinação, os pais ou responsáveis precisam apresentar carteira de vacinação e documento com foto da criança ou adolescente. Lembrando que nenhuma das vacinas exige intervalo em relação à vacina contra a covid-19. Então, se a criança ou adolescente tomou a vacina contra a covid-19, alguma dose há pouco tempo, não tem problema. Pode tomar essas outras vacinas. Guarizo. Obrigado pelas informações, Guilherme Pierangeli, sobre esse assunto, sobre essa multivacinação e principalmente também a campanha contra a polio, muito mais conhecida como paralisia infantil. Nós estamos em contato com a coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, Shaula Vizelli. Muito boa tarde. Obrigado por nos atender, Shaula. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui falando desse assunto. Prazer é todo nosso. E a gente começa perguntando da poliomielite, né? Que não é mais usada essa denominação paralisia infantil, mas uma campanha que existiu por muitos e muitos anos, Shaula, em todo o país. É uma doença que ela teve uma queda muito grande por causa da vacinação, mas ela continua preocupando ainda. Exatamente, Marco. É uma doença que há 30 anos não temos nenhum caso notificado no Brasil, mas que agora, por conta das baixas coberturas vacinais, existe sim um risco de reintrodução desse vírus. Então, por isso, a nossa preocupação e essa campanha é mais uma estratégia do Ministério da Saúde, né, do Programa Nacional de Imunização, pra tentar combater isso e aumentar essas taxas de cobertura vacinal. E existe uma meta, né? Qual é essa meta aqui em Campinas? Sim, pra campanha é atingir 95% de todo o público nessa faixa etária. Em Campinas são cerca de 58 mil crianças entre 1 e 4 anos. Esperamos que todas compareçam ao centro de saúde pra que recebam a sua dose de vacina. É a da gotinha, né, ou é a picada? Isso, não. É a da gotinha. A gotinha vai ser administrada, né, pras crianças que já completaram o esquema inicial, que são recomendadas as três primeiras doses, né, com 2, 4 e 6 meses. A partir daí, a criança com 1 ano já pode receber as doses da gotinha, da poliomielite oral. A gente fala até em tom de brincadeira, né, doutora Shaula, porque é o seguinte, né, quando a criança sabe que vai tomar uma picada no braço, ela fica meio chorosa, meio com medo. A gotinha, ela vai com gosto, né? Exatamente. A gotinha é tradicional, né, Zé Gotinha. Isso é, são campanhas antigas, é uma campanha há muito tempo estruturada, né, no país, não é super segura. Então, a gente recomenda que tome a gotinha, mas que ainda assim leve a caderneta de vacinação pra que outras vacinas, eventualmente aí atrasadas, que foram deixadas de serem administradas, que a gente possa fazer essa caderneta também. É, exatamente sobre isso, né, sobre a atualização da carteira de vacinação. Foi uma ideia aí do Programa de Imunização da Prefeitura de fazer uma multivacinação junto com essa campanha da poliomielite. Quais vacinas ficam disponíveis, Shaula? Na verdade, essa também é uma campanha nacional, né, então o município aderiu à campanha nacional. Em todo o Brasil, a gente vai fazer essa atualização para os menores de 15 anos e todas as vacinas do calendário estão à disposição. Então, é contra sarampo, chumba, rubella, tétano, hepatite, meningite, enfim, uma série de vacinas, uma série que protege contra uma série de doenças. Então, é muito importante que esse público todo compareça ao centro de saúde pra que seja atualizado, né, e administrada a vacina que for necessário. E durante a campanha também, já que parte desse público-alvo é apto a receber isso, falando até os 15 anos, né, a vacina contra a Covid-19 também pode ser tomada junto? Sim, não há necessidade de intervalo nenhum entre as doses de Covid contra as doses e todas as outras doses do calendário vacinal, né. Então, as crianças, a partir de três anos, assim que a gente tiver o imuno disponível, documento técnico, também poderão receber a vacina de Covid e todas as demais do calendário vacinal. E não só falando da Covid, mas de todas, elas estão disponíveis no número suficiente em todos os 66 postos de saúde aqui de Campinas? Sim, todos os centros de saúde já estão amostecidos, tem vacinas disponíveis, estão agora durante o ano, fora delas, assim, todas as pessoas, se não publicam o da Covid-19, os preços, se não são prefinidos para avaliarem adequadamente os critérios de vacinação e fizerem as orientações que têm o que precisa. A gente está com um probleminha na ligação da Shaula Vizelli. Deixa eu tentar fazer mais uma pergunta. Até quando vai essa campanha para a gente atualizar a situação? O dia D está marcado para 20 de agosto, daqui, não o próximo sábado, dia dos pais, o outro. Essa campanha segue até quando, Shaula? Isso mesmo, a campanha começa hoje, vai até o dia 9 de setembro, com a previsão do dia D, o sábado de vacinação no dia 20. E é só chegar, quem não tem a carteira de vacinação, porque isso acontece, por exemplo, quando a gente toma, nós adultos, eu estou falando, que não faz parte do grupo, mas quem vai tomar a vacina contra a gripe, por exemplo, que é anual, cadê sua carteira de vacinação? Eu não tenho a carteira de vacinação, hoje ainda existe o E-SUS, mas tem que levar a carteira de vacinação para acertar o que está pendente, ou existe algum sistema com as vacinas dessas crianças? Nós temos o sistema informatizado, todas as vacinas são registradas lá, mas ele é um sistema relativamente recente, então ele foi introduzido em 2016, então essas crianças e adolescentes que, porventura, tenham a carteira, é fundamental que leve, porque nem sempre a gente vai encontrar nos sistemas informatizados todas as informações, mas mesmo que não tenha, a recomendação é que procure o serviço de saúde, que, mais uma vez, os nossos profissionais treinados vão conseguir dar as orientações e, se for o caso, administrar as vacinas que forem necessárias. É, eu acho que vai no ponto que eu ia perguntar, se for o caso. Então, é avaliada uma situação, porque tem vacinas que precisam ser atualizadas e tem outras vacinas que, às vezes, como não estão na carteira de vacinação, elas acabam gerando dúvida. Então, isso, na hora, acaba acontecendo, porque pode ter também uma mãe, um pai, que vai reclamar que o filho não pode receber, né? Exatamente. Então, assim, a gente toma todos os cuidados, fazemos todas as investigações possíveis nos sistemas e tentamos buscar as informações, caso a pessoa tenha tomado numa outra cidade, num outro estado também, a gente tem mecanismos de tentar localizar essas doses, mas, na ausência de registro, na impossibilidade de localizá-los, a pessoa vai ser imunizada. Então, a gente vai garantir que ela saia do centro de saúde com toda a imunização garantida, feita ali, todas as vacinas precisas. Uma última pergunta, rapidamente, Shaula. Quando começou a vacina da Covid-19, por ser uma vacina muito nova, a gente sabe que houve uma certa rejeição de algumas pessoas, né? Essas vacinas que são aplicadas nas crianças já há tantos anos, existe esse tipo de rejeição também? Na verdade, a gente vê uma baixa procura, né? Então, ao longo dos anos, desde a gente com caixas e coberturas finais em queda, muito provavelmente que as pessoas passaram a acreditar que essas doenças não existem mais, passaram a acreditar em fake news, em notícias que não são reais. Então, isso tem dificultado muito a busca pela vacina. Então, de vários anos para cá, a gente percebe, sim, que não que exista uma rejeição, mas que talvez exista essas inseguranças e incertezas em relação à vacinação. Quero agradecer a Shaula Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização de Campinas, começando hoje, portanto, uma campanha de multivacinação e também de vacinação de crianças contra a poliomielite. Muito obrigado, sucesso na campanha, porque é bom para todo mundo, Shaula. Com certeza, muito obrigada, viu? Boa tarde para todos. Boa tarde, agora são 2 horas e 55 minutos. Boa tarde, hoje, hoje. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.